Olá, bom dia, boa tarde, boa noite galera da rede social, estamos aqui nesse momento no posto Nossa Senhora Aparecida, em Santa Fé, nosso amigo Luciano Saraiva onde você com certeza encontra o seu combustível para o seu veículo aqui em Santa Fé, Santa Fé que mais cresce, né, o distrito que mais cresce no estado do Ceará posto de gasolina Nossa Senhora Aparecida, está aqui em Santa Fé Santa Fé com certeza se prepara para o crescimento e desenvolvimento e aqui pensando nisso já fizemos aqui o investimento aqui do nosso amigo Luciano Saraiva posto Nossa Senhora Aparecida e com certeza aqui patrocinando o 18º de Cílio Garota Flor do Piqui 2020 e você encontra o seu combustível com certeza patrocinando aqui o 18º de Cílio Garota Flor do Piqui posto de gasolina Nossa Senhora Aparecida cuida nossa amiga Luciano Saraiva nosso amigo Paulo tá aí bora Luciano, cuida maravilha Maravilha, Paulo Luciano Saraiva posto de gasolina Nossa Senhora Aparecida patrocinando o 18º de Cílio Garota Flor do Piqui não deixe de votar e escolher a garota aí no canal Simão na web no YouTube pensou em abastecer combustível com desconto pensou em abastecer seu carro aqui no posto Nossa Senhora Aparecida agradecer aí Luciano Luciano, deixa uma mensagem de Natal aí em nome do posto Nossa Senhora Aparecida aí pra galera um Feliz Natal pra todos os ouvintes a sua rádio e agradecer a todos aí e um próximo ano novo grande felicidade, saúde e paz Luciano, é hoje, né, já tem quanto tempo que você investiu aqui que você elaborou esse empreendimento aqui um ano e meio, Francisco Ferranola uma avaliação hoje, tá bom? ah, hoje com esses dois cerdos do jeito que tá mas ainda tá graças a Deus, tá bem graças a Deus só tenho que agradecer a Deus e aos meus clientes maravilha Luciano, você sabe que aqui foi um investimento muito corajoso da sua parte eu acho que você teve muita coragem foi ousado, digamos assim como fala na língua empresarial, né ousado no investimento quando você você, por exemplo é, no momento tá suprindo o que você esperava ou não tá chegando o que você esperava em questão de retorno mas, Francisco tá 90% porque o nosso distrito aqui é um distrito pequeno a gente não pode esperar muita coisa mas, graças a Deus dá pra pagar a despesa, né e sobrar o do feijão maravilha então, só queria lhe parabenizar aí por um investimento, né porque, assim, é preciso quantos anos existe o distrito de Santa Fé? eu acredito que mais de 300 anos, né e você teve essa ideia teve a coragem e realizou na prática então, parabéns aqui por um investimento é, eu desejo pra você muito sucesso também pra você, seus clientes né sua família um feliz Natal um próspero ano novo que agora em 2021 vem a vacina pra gente se prevenir, né é, dessa pandemia que eu acho que nós vamos passar vamos superar e o demais só lhe agradecer e fica à vontade aí deixa aí um abraço um feliz Natal pra quem você quiser e mais uma vez parabéns por o investimento e muito obrigado por patrocinar o 18º de Ciro que a gente tem que agradecer sou eu Francisco e nessa força que você dá a gente também e tudo por tudo quando a gente precisa de você você é nota 10 e a gente tá aqui desejo um feliz ano novo para todos, né para todos do Crato e de região próxima, né e a todo ser humano, né maravilha que Deus ajude e chegue essa vacina, né pra nós agir de novo e a luta maravilha e sem esquecer vamos agradecer junto, né toda a galera que votaram aí no no Alex Saraya pra vereador que chegaram junto com a gente isso é muito importante a gente lembrar e é uma oportunidade única pra gente tá agradecendo aí também claro que aqui a gente não tá fazendo política aqui não é o lugar mas a gente deve agradecer esse pessoal que somou com a gente que eu estive junto eu quero agradecer junto com você esse pessoal que com certeza nos deu a força com certeza se não fosse todo mundo unido a gente não tinha vencido, né quem venceu foi a gente todos foi o distrito, né a cidade do Crato e a gente espera que ele faça um bom trabalho daqui pra nossa região, né junto com o prefeito Zé Ail que são vereador no Faro, né tem que ser junto com o prefeito Deus ajude que trabalhem os dois juntos e desenvolva mais nosso distrito valeu, tá aí posto na senhora Aparecida patrocinador do 18º desfigurado do Flor do Piqui e falamos com o nosso amigo proprietário Luciano Saraiva até a próxima pedido pedido